Bom dia, senhoras e senhores. Eu sou o Howie. Bem-vindos ao Mundo de Bob e, ah, temos um show incrível pra vocês hoje. Sim, senhor. Está todo mundo pronto? Vocês em casa estão vendo? Tá bom. Bem, agora você tira o pó e eu passo o aspirador. Puxa vida, é muito mais fácil. Puxa vida, é muito fácil.